Eu tenho uma carreira, eu fiz sucesso, eu tenho um casamento feliz, agora eu não tenho filhos. Ana tinha a vida perfeita, mas uma notícia destruiu seu maior sonho. Você não pode ter filhos. Ela não conhece Clara, uma dançarina que faz de tudo pra subir da vida. Pra gente ter direito a qualquer coisa nessa vida, tem que ter grana. Tô fazendo uma grande jogada, Yara. Vou ganhar, ó, uma nota preta. Duas mulheres que não têm nada em comum até suas vidas se cruzarem. Quer dizer então que você está disposta a ser mãe de aluguel? Eu quero 21 dólares. E despertar uma polêmica que emocionou todo o país. Zeca, vamos contratar uma mãe de aluguel. De Glória Pérez, Barriga de Aluguel. A partir do dia 1º, 4h30 da tarde.